Não sei que feitiço tem a tua saia de folhos Fazem bailar também as meninas dos meus olhos Fazem bailar também as meninas dos meus olhos Oh minha caninha verde, as meninas dos meus olhos Oh minha caninha verde, as meninas dos meus olhos Quem vai na roda e repara na tua saia em balão Quem vai na roda e repara na tua saia em balão Oh, minha caninha verde, na tua saia em balão Oh, minha caninha verde, na tua saia em balão Daria aos olhos da cara para ter os olhos no chão Daria aos olhos da cara para ter os olhos no chão Oh, minha caninha verde, para ter os olhos no chão Oh, minha caninha verde, para ter os olhos no chão Depois da noite cerrada não vas à fonte sozinha Depois da noite cerrada não vas à fonte sozinha Oh minha caninha verde, não vas à fonte sozinha Oh minha caninha verde, não vás à ponte sozinha Porque podes tropeçar e partir a cantarinha Porque podes tropeçar e partir a cantarinha Oh minha caninha verde 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 e partir a cantarinha